Este acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira na PRC 158, no trecho entre Vitorina e São Lourenço do Oeste. O acidente envolveu um Jeep Renegade, um T-Cross, este Gol que ficou totalmente destruído e, por fim, um caminhão Volvo. Informações dão conta que os veículos tiveram de parar por conta de outro acidente. O caminhão teria batido na traseira do Gol, iniciando, portanto, o engavetamento. A ocorrência deixou feridos que foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Nós fomos acionados por esse engavetamento pela equipe do SAMU, que recebeu a primeira ligação, e nós acionamos rapidamente a nossa ambulância do Poço Alvorada, que fica mais próximo ali da rodovia, deslocamos da central aqui com a BTR. Segundo informações, tinha uma vítima presa nas ferragens. Chegando no local, constatamos que realmente foi confirmado que uma vítima estava presa nas ferragens, e as demais estavam ilhesas fora dos veículos, sem ferimentos. Constataram três veículos leves e um caminhão envolvido no acidente. Retiramos a vítima que estava presa na ferragem, entregamos para o SAMU. A vítima estava consciente e orientada com poucos ferimentos. Para a segurança, a parte elétrica do Gol teve de ser desligada. Vazamento de combustível não teve, apenas fizemos desligamento das baterias do veículo Gol, que foi o mais danificado. E, posteriormente, uma limpeza de pista lá e deixamos a Polícia Rodoviária Estadual no local para sinalizar o trânsito. A fila estava bem grande no local e chovia, né? E o pessoal não tinha como passar ali, até não ser liberado ali, os veículos serem tirados com guincho. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o trânsito.